Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um Papo de Obra aqui nesse canal, que é pra você que põe a mão na massa. Lembrando que o nosso canal é patrocinado pela Rotomassa e recebe o seu apoio sempre que deixe o like nos conteúdos, comenta, compartilhe, principalmente quando você se inscreve no canal e ativa as notificações. Eu sou o Gustavo e hoje a gente vai conversar sobre reaproveitamento de material descartado. É muito comum que esses discos aqui, que seria o disco pra politriz, pra corte de parede, né, esse daqui é pra madeira de uma serra circular, tá? É muito comum quando ele cega, né, você descarte, você joga fora e compre o novo. Se eu falar pra você que esse metal aqui é um dos melhores metais que existem e que dá pra fazer muita coisa com esse disco, você acredita? Vem comigo que eu vou te mostrar o negócio. Às vezes você tá fazendo montagem de bancada, manipulando a massa plástica, e você percebe que ela deu uma leve endurecidinha, né, endurecida não, ela deu uma secada maior, tá mais rígida, né, não tá mais fluida como ela tem que ficar. Como essa daqui, por exemplo, tá vendo? Aí você pensa, pô, será que estragou? Vou jogar fora. Não. Você pode usar resina de poliéster e deixar ela um pouquinho mais mole. Não exagere na quantidade, tá? Porque essa resina, se ela ficar mole demais também, não vai colar bem. Então você coloca um pouquinho de resina e pra misturar aqui, geralmente você usa o quê? Uma espátula, né? Eu fiz esse misturadorzinho pequeno pra essa massa aqui, ó. Ó, percebe a fluidez? Olha a diferença. E pra fazer esse misturadorzinho aqui, eu usei um disco daquele que eu te falei. O processo foi esse aí, confere. E pra fazer esse misturadorzinho aqui, ó. E pra fazer esse misturadorzinho aqui, ó. E pra fazer esse misturadorzinho aqui, ó. Então é isso aí, vocês viram que eu fiz um misturadorzinho pra mexer aqui a minha massa plástica. Mas ele pode servir também pra mexer rejunte ou algum outro componente, seja de pouca quantidade, numa latinha pequena. Já que a gente só tem no mercado aí uns misturadores grandões, né? Então você consegue fazer um pequeno misturador usando um disco velho, um disco que seria descartado. E dá pra fazer várias outras coisas com esse mesmo material. No próximo vídeo eu vou te ensinar a fazer uma machadinha de afiar estaca com esse mesmo disco. Fica aqui no canal, já aproveita e se inscreve e ativa as notificações pra você não perder esse próximo vídeo, beleza? Lembre-se que o nosso canal é patrocinado pela Voto Massa, mas recebe o seu apoio sempre que interage com os nossos conteúdos. Curtindo, comentando ou compartilhando. Principalmente quando você se inscreve no canal e ativa as notificações. Porque assim a gente se vê no próximo Papo de Aula. Legendas por TIAGO ANDERSON